Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal. Bom galera, infelizmente estava fazendo um vídeo e ficou duplicado, ficou duas vozes, mas eu estou fazendo outro para a gente comentar sobre a influenciadora que infelizmente veio a falecer aos 28 anos de idade por conta de uma churrada, teve uma chuva, e ela estava no carro junto com o marido e não deu tempo dela sobreviver, infelizmente. Eles conseguiram sair do carro, ficaram em cima do carro, teve um cidadão de bem que ajudou através de uma escada, mas não teve jeito. A água foi aumentando, aumentando, e veio outro carro, bateu outro carro neles por conta da chuva, e eles não conseguiram se esquivar desse carro. E aí, ele foi arrastado junto com a sua esposa, a Jennifer, de 28 anos, morreu muito jovem, e aconteceu essa fatalidade, infelizmente, com a Jennifer Soares Martins, aos 28 anos de idade, bastante sucesso, no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Infelizmente, ela não resistiu e veio a falecer por conta dessa chuva forte que deu em Uberlândia, Minas Gerais. Muito conhecida, muito famosa. Infelizmente, ela veio a falecer muito jovem. Ela veio a falecer por afogamento, muito triste. A pessoa tentou ajudar com a escada, mas, infelizmente, não deu tempo, não conseguiu. Infelizmente, ela veio a falecer por conta da chuva que deu forte em Uberlândia, Minas Gerais. Mas, graças a Deus, o esposo dela conseguiu sobreviver, conseguiu escapar dessa enxurrada, e, depois, ele segurou em uma árvore, mas ela não teve a mesma sorte. Infelizmente, ela veio a falecer com seus 28 anos de idade, Jennifer Martins Soares. Galera, dê essa mensagem para os familiares e fãs dessa grande influenciadora. Valeu!